Música Quando você chega em restaurantes e você vê a onda quebrando com aquela perfeição, se você não está acostumado a surfar uma onda rasa, a sensação é, eu vou me matar. Porque a onda é tão perfeita, mas tão rasa, que você não consegue imaginar que você vai conseguir dropar o começo da onda. Você fala, pô, eu vou, se eu errar aqui eu estou na roubada. Porque o coral é tão afiado, é tão raso, que ao mesmo tempo que você está ali e pode pegar o tubo da tua vida, você pode chegar ali e ir parar no hospital na primeira onda. A onda de restaurante já é uma onda completamente mecânica. Uma onda atrás da outra, na mesma bancada, no mesmo lugar, não muda nunca. Só altera com a maré. A maré secou, a onda fica mais tubular lá no começo da onda e não tem o final dela. A maré ficou média, a onda fica a onda inteira, perfeita. A maré encheu, a onda fica só no final da onda. A bancada de restaurantes é tão perfeita, tão perfeita, tão... O ângulo como quebra a onda, a bancada como está posicionada, eu já ouvi vários comentários de que uma das ideias, eles estudaram muito a bancada de restaurantes para fazer a onda do Kelly Slater, de tão perfeita que ela é. E, ao mesmo tempo, é um monte de coral vivo, a menos de meio metro de profundidade, que pode te dilacerar a qualquer momento. Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.